Oi, esse vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo de primeiras impressões Como todo vídeo de primeiras impressões, eu não tinha visto nada, não tava sabendo de nada Foi literalmente primeiras impressões Então vocês vão ver que no vídeo, sim, eu fiz merda E a coisa mais normal do mundo é eu fazer merda, mas assim, foi uma merda do tamanho do mundo Então eu espero que vocês não fiquem putos comigo, por favor, obrigado, tamo junto Vamos pro vídeo, aproveitem família Salve rapaziada, Yugi na área Rapaziadinha Hoje começamos a nossa semana da Legion, né? O evento chegou ontem Tipo, eu ainda não vi nada, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora meia noite e 57 de sábado Eu não vi nada, eu não vi esse evento, eu tava dormindo na hora E eu vou ver agora, primeira impressão com vocês Assim, esse vídeo aqui ele vai ser dividido em algumas partes, tá? Eu vou fazer provavelmente 5 ou 6 partes dele Então, essa primeira parte aqui vai ser basicamente só eu reagindo e comprando algumas paradas que eu queira Primeiramente, vamos dar uma olhada no chest, né? Abrir aqui, tem um novo bonus pack? Eu nem sabia que tinha, tá bom? Beleza? Ainda tá com o pack de AC, tá? Vamos pro chest logo, vamos direto pro chest? Vamos ver aqui, collection chest Não, não é isso aqui que eu quero não Eu quero ver os itens primeiro, família Se eu não ver os itens eu vou fazer caca Ele, ele, peraí, onde é que tá os itens? Aqui talvez Aqui, isso aqui Tá Bonify Meu Deus, o que que é isso? Tá Um pouquinho exagerado Mas legal Isso aqui Clica? Não clica, né? É Então, uma bosta esse aqui Esse aqui Tá, ele só tem uma aura em volta Não é tão legal Ó aí Nossa Isso aqui é muito louco Nossa senhora Caraca, a espada da Darkseid ficou muito louca Dracônica, Cala de Bolga Essa aqui Essa aqui todo mundo gosta, né? Seasonal, bonitona Todo mundo gosta Essa aqui é todo mundo Amor da galera Que porra é essa? Pelo amor de Deus Tá Isso aqui é seasonal Tá, eu entendo Tá bom Ok, eu gostei Legend of the Blade Nossa, Legend of the Blade Pelo amor de Deus Que coisa linda Isso aqui é Esquisito No mínimo Nossa Isso aqui é legal Ah, mas não deve ter animação, né? Pra ter a flecha na mão Deve ter Não, isso aqui deve ter animação de Deve ter animação de espada Essa aí fica triste Tá, ok Com o escudo Isso aqui ficou mais legal Só a espada Ficou super esquisito Mas com o escudo Ficou bonitinho Ah, a espira é bonita Olha, isso aqui Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito Eu gostei Só a espira e o escudo Não fica tão legal Com a aura Eu acho que fica bem mais legal Ah Rivers Cara, eu não gosto de rivers Ah, isso aqui Nossa Isso aqui é um arco Muito louco Esse aqui tem animação de arco, tá? Ele deve ter animação Do auto-ataque de arco Por conta da Da pistolinha aqui De ser pistolinha Uma só Feio pra caramba Ah Sei lá Eu vou Quanto Bom, essa aqui Só mana Só espira Ficou mais legal Gostei mais Isso aqui É esquisito Mas Tá É dois itens iguais É isso mesmo? Ah, não Um é minúsculo Um é a versão minúscula A versão anã Ah Não, muito bem Cara, isso aqui é o item Que veio no aniversário Do Nougat, família Que que é isso aqui? Pô, não Pera aí Vamos lá Artics Entertainment Vamos lá, né, gente Pô, criatividade Vai Veio um item igualzinho No aniversário do Nougat Vocês estão repetindo O item mesmo? Sério? Porra, e essa imagem? Nossa Isso aqui é louco Eu não sei em que set Isso encaixa não Mas isso aqui é louco Isso aqui é louco E o Darkside Essential Staff Ah, mano Pô Eu achei que o Staff Ia ser do tamanho Do tamanho Do um berimbau Isso aqui É isso, cara? Pelo amor de Deus Ah, mano E ter ridiculamente pequeno Ah, não curti não, família Esquisito Tá Immortal Darkcaster Padrão Infinity Darkcaster Padrão Legend of the Night Padrão também E a Timeless Darkcaster também Tá É Assim O que eu vou fazer? Eu vou comprar todas as classes, tá? E logo de cara, assim Eu não lembro Ah, mas pera aí Isso vem no... Eu não sei se vem no chest ou não, né? Bom Isso aqui teoricamente deveria vir no chest Bom, a maioria dos itens aqui é sezonal, né? A maioria delas Tá Então eu não sei se vem no chest não Se não vier Eu vou comprar a classe De qualquer forma Pra gente ver Nossa Tá Bonify Warlord Tá Essa armadura é bonita Apesar de que eu acho meio esquisito Apesar de que eu acho meio esquisito Apesar dessa armadura meio esquelética Meu amigo Isso é legal Tá Isso é sezonal Se não vier no chest eu vou comprar logo de cara Porque Nossa Tá maluco Que da hora Darkside Ascension Meu amigo Que armadura pica Então tá O nome fica Darkside Ascension, né? Tá Da hora Eternal Darkcaster X Nossa Que legal Nossa Que da hora Tá Armadura da Darkcaster original Eu gosto disso Gosto Imortal Darkcaster É essa aqui que tem os olhos esquisitos E a E essa aqui é sem o sombreado nos olhos Tá Legal Armadura da Legend Moonlight É cara Armadura da Legend Moonlight Família Isso aqui é padrão Moonlight Nossa Prime Draconic Paragon Eu tenho a Draconic Paragon original Mas essa Prime ficou muito louca Tem muita gente Eu conheço muita gente que gostaria disso Isso aqui, cara Espírito Meu Deus Que coisa zoada Outra coisa zoada Mãe Ah, mano Família, ó Falar sério mesmo É Todas essas espíritas aqui São uma bosta E armadura Seasonal Ah, mano Aí, ó Coisas que vocês não comprarem, tá? A mais bonitinha É essa Spirit of Faming Aqui E ainda assim É uma merda Olha como Tá Olha isso andando Ah, mano Feião Mas é a mais bonita Pra vocês comprarem Essa é a mais bonitinha E ainda assim Uma bosta Tá Deixa eu voltar aqui Dark Breath of the Shep Tá Onde é que eu tava? Aqui no finalzinho Tá E tem a Timeless Darkcaster Que é bonita pra caramba Tem a Ultimate Darkcaster Nossa Essa arma é muito louca Eu gosto muito dessa arma Eu não tinha Gente, ó Pra vocês que não sabem Eu não joguei os últimos aniversários do Deiji, tá? Então, tipo assim Os aniversários que, tipo Mais recentes 2019, 2020 Eu não joguei, tá? Porque na época Eu tava fazendo qualquer outra coisa Pra mim, jogando no LoL Eu não tava jogando no... No aniversário do Deiji Tá Realme feio Esse é legal Nossa Que... Nossa Edge Da hora Gostei Curti Tem esse gorrinho aqui Esse gorrinho também Eu curti também Ah, tem só o cabelo Tem só o bebê-lo de... De Otaku Emo Tá, legal Isso aqui é merda 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 Feio pra caceta Ah, que porra é essa? Meu Não, tá Ok, eu entendo Esse aqui é do 7 Tá, ok Só funciona com o 7 Mas tá bom Ah... Meu Deus do céu Ah... Mais ou menos Tá, o cabelinho da Darkside Feio pra caceta O HUD é da hora HUD com o cabelinho Já melhorou um pouco Cabelo firmeio Horroso HUD é de Morphe Feio Ah... Pior ainda Esse é só o cabelo Fimeio Não ficou tão ruim Ah... Esse feio Esse é mais... Esse é o mais legal que tem Que eu esconde a cara É o mais legal Tá, esse é o da... Tá, isso aqui é pica Isso aqui é pica Tem esse cabelo aqui também É o Lox, né? Esse aqui teoricamente é pra Fimeio Mas não fica tão feio em meio Ah, mano Eu falei demais sobre o 7 da Femme Olha isso Que coisa feia da porra Porned School Ah, tá Não tá tão ruim O realm da Legion do Night Bonitão Legion Fiend Caster Hell Nossa Senhora Que da hora Nossa Senhora Que louco, família Que isso Nossa Tá, esse aqui é... É meio que se fosse um Leviathan, né? Tá, ok Ah... Não Ficou es... Cara Tinha potencial Mas ficou esquisitão Ficou esquis... Esquisitaço Nossa Senhora Ah, tá Esse aqui é o cabelo com... Tá Legal Gostei Gostei disso aqui também Nossa Que pica Tá, esse aqui é da Prime Paragon Ela é da hora pra caralho também Outra da Prime Paragon Pica também Pica também Nossa Eles têm esse bafo aqui Nossa, mano Não, tá Eu achei da hora Esse da Prime Paragon ficou... Tá Esse aqui é o meu Realme favorito Nossa Que Realme louco Meu amigo Que Realme louco É sezonal essa porra Nossa Podia ser Real, né? Nossa, mano Que Realme louco Tá Não Tem que ser esse o Lox, cara Tem que ser o Lox O Lox fica bonitão Nossa Que Realme louco Tá Curti pra caralho É... Essa capa é legal Mais ou menos Essa aqui também é legal Tá Isso aqui não fica tão ruim Mas é pra sete branco Não funciona Com nada da Legend Isso aqui Esse aqui é só espada Nas costas feio Meu amigo Tem o cramulhão Nas tuas costas Nossa Me... Que roda Tá Família Eu tô... Eu tô curtindo Nossa Essas lances aqui Da hora também A Dark Side A capa da Dark Side Da hora também É pequenininha Essa aqui é com os coisinhos Nas costas Da hora também Isso aqui é só um negocinho Ah, só um negocinho Ficou meio podre Com um só também Não ficou muito bonito não Só os espinhos Também não ficou tão bolegão Mais ou menos Sei lá Nossa Tem aqui Você tem um altar inteiro Não Isso aqui é esquisito Tá Eu achei isso aqui esquisito É um altar inteiro Nas tuas costas Não ficou muito legal não Outra runa Muito bem feita Nossa senhora Tá bom Muito bem feito isso Muito bem feito Esse aqui também Muito legal Tá, voltamos Tá Esse aqui é bem feito também Esse aqui da Faming É... Mais ou menos Quando anda Fica muito esquisito Esse aqui é legal Que te acompanha Da hora Curti Ah Essa capa aqui Mano Essa capa aqui Tem lá no Nerd Shop do Deijo Tá Só tem um detalhezinho azul Embaixo e bagulhinho aqui Mas foda-se Essa capa aqui É melhor pegar a LodgeLegion Token Do que Gastar dinheiro com ela Isso aqui é uma merda Nossa senhora Botaram o Leviathan Nossa Tá Eu ia falar que é uma bosta Mas eu gostei Ah Esse aqui você vira o Leviathan Ah Tá esquisito Esse aqui é esquisito Tá Esquisitaço Tá Igual Parece que é igual né É Igual Tem dois itens iguais Um de Não Pera aí Tá Tem dois itens iguais A Artigo de entretenimento Vamos Mexer nisso né Vambora Mexer nisso aí Né Isso aqui é uma porcaria Agora vamos pros pets Ascender de Darkside Paragon Pet Pica demais Tá Esse aqui Nossa senhora Muito louca How's e Comos with Banking Customization 1 Ah tá Ah Ah isso aqui Ele vem com uma casa Pelo jeito Ah não Tá Ele vem com pet Que desbloqueia Ah tá Entendi Tá entendi Ele desbloqueia item de casa Tá da hora Ah Tem esse aqui Nossa senhora Nossa senhora O pet é do seu tamanho Nossa não Tá Vale a pena pra caramba Nossa O pet é do teu tamanho Brother Tá isso aqui Essa aqui deve ser uma espada Ah Mano olha só A espada normal É do tamanho É do tamanho Manico de merda A espada pet é gigante Porra família Vamos concentrar isso aí Artics Na moral mesmo Tá Essa espada aqui é da hora Nossa Ela abre a boca quando anda Ah não É esporádico Ela abre a boca quando quer Não Tá E fica legal Tá Eu curti Achei da hora Legend sigil Ah Até a capa Que é igualzinho Ah não Ficou Não Curti não Paragon Fiend Quest Pet Eu gostei Cara Acho que eu vou pegar Todos os Paragon Fiend Os pets da Paragon Porque eu gosto Tá ligado Olha esse aqui Ah esse aqui é da hora demais Tá maluco Esse aqui é muito pica Tá Família Eu vou dar meu veredito Tá Vou falar o que eu acho Ah esse aqui é pra pegar o item lá Depois eu vou comprar pra pegar Tá É Família Eu vou dar meu veredito Tá Eu acho que vale a pena Porque tem muito item da hora aqui Eu não sei se todos esses itens Vêm no chest Tá Eu tô esperando que venha Deixa eu ver se aqui é a cegueira Não Aqui a cegueira não tem nada diferente Deixa eu ver o feature de guia Deixa eu ver Vem alguma coisa diferente no feature de Acho que não né Não né Tá com os bagulho do pink shop Não veio nada né Não Tá bom Não veio nada Tá bom Beleza Ok Então tá Família Ó Esse é o único shop que tem Tá Então eu imagino Que seja isso Que isso aqui seja o chest Eu tô com Eu tô com a cegueira sobrando Então eu vou comprar Se eu me decepcionar Eu vou fazer um vídeo Opinião sincera Falando mal disso aqui Tá Então vamos ver Que bicho que dá isso aqui Eu vou equipar o chest aqui Tá E a gente vai ver se é isso mesmo Se Os itens que eu tava vendo São esses mesmo Você tem item diferente Não tá É isso mesmo Até aqui Tudo igual Isso aqui Tinha já Não tá Isso aqui tudo tinha né Tá Beleza Ah tá As classes não vêm no chest Tá Da hora Eu vou gastar 800 mil reais Em Bagulho Ah E os pets de quest Também não vêm no chest Tá Ok Tá bom Tô um pouquinho puto Por causa disso Mas tudo bem Tá bom Vamos comprar as classes né Família Porque As classes tem que comprar Vou comprar tudo Porque Sinceramente Poucas ideias Cara Se essas classes virem Pro Legion of Token Eu vou ficar também Muito triste Tá galera Porque Eu tô comprando aqui Porque eu acho que não Vêm por Legion of Token Se vier por Legion of Token Família Podem me xingar Tá Porque eu sou animal Tô gostando de ser ator Olha só Eu sou um vidente Eu vou vender tudo Recuperar os azedo Tá ligado Tá É Cadê o Paragon Pet Aqui Quest Pet Esse aqui Ai família Que dor no coração Eu tinha 30k de acerto Eu tenho 3 Tá bom Mas agora Pelo menos A gente tem o Paragon Farmar pro Legion of Token Nunca foi tão fácil Deixa eu até ver aqui Olha só Que quest maneira Eternal Legion of Token Que é bonita Tá pra caramba Tem a Legion Blade Aqui que é da hora Também Isso aqui que é legal Também Que eu tomo Tá Deixa eu ver Essa outra quest aqui 30 Legion of Token Olha a coisa linda E a quest ridícula De fazer Essa aqui dá 100 Nossa senhora Ganhamos família Só ganhamos Só ganhamos Com esse patch aqui Tá Agora vamos lá Pra Underworld Opa Calma lá Rapaziada Calma lá Seguinte Esse vídeo aqui Já tá muito grande Ele já tá com Mais de 15 minutos Então o que que eu vou fazer Eu vou dividir ele Em duas partes Tá A parte que a gente vai Pra Underworld Olhar os itens Que tão no Merge Shop Eu vou fazer na parte 2 Tá Esse vídeo vai sair Logicamente Uma sequência do outro Tá Então Fiquem tranquilos Que vocês não vão ter que esperar Muito pra sair o vídeo Tá Então Fiquem tranquilos É isso Tamo junto Valeu Se inscreva no canal Deixe seu comentário Like no vídeo Se gostou E é isso Tamo junto Valeu Fui